Olá pessoal, Tamara aqui. Hoje o nosso radar é um pouco diferente. Estamos sem a sardinha e sem o mar ao redor, mas completando uma parte muito importante da travessia, que é o lançamento dos livros, que conta o primeiro trecho da viagem. Estou muito feliz de estar lançando o Mil Milhas e o Mundo em Poucas Linhas. Para resumir, não é de hoje que eu quero navegar em solitário. Só não esperava que eu pudesse começar agora. Até porque estou num país estranho e eu nunca fiz isso. Tem uma pandemia acontecendo. Eu não tenho nem endereço fixo. E eu admito que eu nem sei se eu daria conta de lidar com os perigos da viagem. Mas cada dia que passa, menos absurdo parece ser tirar esses malditos planos da gaveta e aceitar que, no fundo, dá. Muito obrigada a cada um de vocês que acompanhou a nossa jornada até aqui. Foi uma jornada solitária, mas graças a vocês nunca estive sozinha. Agora a gente está lançando esses livros e vamos contar alguns pedaços da viagem que até agora não tive a chance de contar. Enquanto isso, vamos preparando uma surpresa junto com a Lucaliza para comentar com vocês como foi essa viagem e os pedaços que ainda não foram ditos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL